Uncharted Drake's Fortune é o primeiro jogo da saga Uncharted, lançado originalmente para a console da Playstation 3, tendo sido produzido pela Naughty Dog, empresa que já nos brindou com pérolas tais como a saga de Crash Bandicoot. Em Uncharted iremos controlar Nathan Drake, uma aventura em busca do Eldorado. Durante a aventura, contaremos ainda com a ajuda do seu amigo Sully e a jornalista Ellen Fisher, que nos dará uma importante ajuda durante o decorrer da história. Ao todo, a história é composta por 22 capítulos, dos quais iremos participar em inúmeros combates que poderão ser resolvidos ao murro e ao pontapé, ou recorrendo a várias armas deixadas pelos inimigos ou espalhadas aleatoriamente pelos cenários. Para além das referidas batalhas, o jogo conta também com outras mecânicas, tais como plataformas que teremos de atravessar com todo o cuidado, resolução de puzzles, perseguições, conduções de veículos tais como gips e motas de água e até mesmo alguns quick time events. Os cenários onde toda esta ação se desenrola estão excelentemente recriados, mas infelizmente pecam por serem um pouco lineares, não tendo sido dada a grande margem para a componente de exploração. Mesmo assim, o jogo conta com 60 tesouros opcionais escondido nos cenários do jogo, apesar de na grande maioria das vezes serem bastante fáceis de encontrar. A juntar a isso, existem as dicas que o próprio jogo nos fornece de cada vez que se apercebe que estamos bloqueados há demasiado tempo no cenário, fazendo com que o ritmo de jogo se mantenha sempre elevado. Mas onde Uncharted se destaca realmente pela positiva é na forma como a cativante de história se mistura com as diferentes mecânicas de jogabilidade, dando a sensação que estamos a jogar um filme. Ou seja, tão depressa a história se desenrola numa cutscene, como estamos a resolver um puzzle e aos tiros com os piratas para voltarmos rapidamente a ser brindados com mais uma parte da história. Tal frequência de encadeamento de história e diferentes tipos de jogabilidade faz com que Uncharted se torne super viciante e não o queremos largar até saber o que se vai passar a seguir, ao mesmo tempo que impede também que nos fartemos de qualquer um dos tipos de jogabilidade incluídos no jogo. Claro que nem tudo é perfeito em Uncharted, e destaca-se pela negativa algumas falhas tais como Problemas na inteligência artificial dos inimigos que levam a comportamentos estranhos, tais como esconderem-se atrás de obstáculos, mas em ângulos que os deixam totalmente desprotegidos. Cenários confusos que tornam difícil perceber aquilo com que podemos interagir, havendo mesmo situações em que a nossa personagem reage de forma diferente em superfícies idênticas. E finalmente, a duração do jogo, que pode ser facilmente terminado em apenas 8 horas, não havendo nenhum incentivo para repeti-lo, tendo em conta a sua linearidade. Nesta versão Remastered, lançada para a PS4, apesar das melhorias na resolução e das texturas utilizadas, os gráficos já refletem alguma idade, e facilmente nos apercebemos que não se trata de um jogo desta geração. Por tudo isto, Uncharted Drake's Fortune Remastered sai desta review com uma pontuação de 9 em 10.